E aqui está ele, nosso porquinho Já está bem grande, antes ele nem cabia na minha mão Agora olha só o tamanho que ele está Agora com quase um mês de vida Esse bicho já está quase pronto para ser desmamado O ideal é entre 3 e 4 semanas Ele está na última semaninha dele Para mostrar para vocês como ele cresceu Agora ele não toma uma seringuinha só não Agora ele toma uma Duas 3 cinguinhas dessas Vou mostrar para você também Que ficou com vontade de ter um bicho desses Da mesma forma que ele cresceu Ficou bonitinho, está comendo bem Como esse bicho faz cocô Olha só o estado da casinha dele que foi trocada ontem Olha só cara Virou um campo minado aqui a casinha dele Então vai aí o lembrete Mais uma vez Se você quiser ter um bicho desse Lembra que dá muito trabalho E o que ele está comendo agora Como eu disse para vocês A partir de um dia de vida Esse bicho aqui já vai comer alimento sólido E o que ele vai precisar comer Ainda mais agora que ele está crescendo Se transformando em um adulto Primeiramente água Esse bicho tem que ter água disponível o dia inteiro Para quando ele quiser ficar com sede Tomar água Já que agora também ele não vai tomar mais leite Ele vai precisar também De uma ração Sempre de boa qualidade Feno, alfafa Alguma coisa bem fibrosa Para ele gastar bem esses dentes Senão como todo roedor Os dentes vão crescer demais Para a boca do bicho E aí isso vai acabar dando sérios problemas Então tem que gastar os dentes De alguma maneira No mais Bastante folhas Bastante verduras Verdes escuras principalmente Então Almeirão Rúcula Couve Escarola Esse bicho vai aceitar bem Você pode dar também Em menor quantidade Algumas raízes legumes E também algumas frutas Como banana Melão Melancia Amar mão Sempre em menor quantidade Lógico Para não segurar o intestino do bicho E às vezes até uma uvinha passa Para dar de petisco Para ele Às vezes você está brincando Com ele assim E é uma uvinha passa Que ele gosta Né moço E agora eu vou mostrar para vocês Uma técnica Muito simples Que serve para economizar muito Na hora de conseguir a comida Desses carinhas aqui E ainda é super sustentável O meu grande truque É pedir o que sobra da feira Porque muita coisa Que pode ser aproveitada ainda É jogada fora Então a gente conseguiu aqui Olha Folha de couve Tem rama de cenoura Tem erva doce Cara Tá chique E até veio um rabanetinho De brinde aqui também Esse é o meu truque E é isso aí A história do nosso porquinho Continua Se inscreve no canal Se ainda não se inscreveu Dá um like no vídeo Compartilha na sua timeline Para que todo mundo conheça A história dos porquinhos Da Índia aqui E continua acompanhando O Bicho Paulistano Tchau 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 Tchau, tchau.